E ainda falando sobre a pandemia, pesquisadores da Universidade Federal de Sergipe apontam que os supermercados e mercados são os grandes focos de contaminação pelo coronavírus. Aqui em Aracaju, a fiscalização da Insurbe reforça o distanciamento social, o uso do álcool em gel e principalmente da máscara. No mercado, a palavra de ordem é proteção. Com cuidado, com máscara, se cuidando, álcool gel, tranquilo. Se cuidar, né? Está muito perigoso isso. Eu sei porque eu peguei e passei muito mal. Usamos máscara, já me assinei duas vezes. Seu Elias também já tomou as duas doses da vacina. Mesmo assim, não pode vacilar. O trabalho de todo dia é feito com cuidado. Eu acabo de comer, las minhas mãos. Se eu estou atendendo a pessoa, estou comendo, a pessoa me dá um dinheiro, passa o troco do veio, las minhas mãos, vou decomir, porque tem bactéria. Isso eu já sou, já orientado em mim mesmo. Eu me cuido bem, graças a Deus. Por conta desse contato constante entre uma pessoa e outra, é que a atenção redobra em locais como o mercado, onde há uma grande circulação de pessoas. O uso da máscara nem se fala, indispensável. Atrelado a isso, tem a higiene, principalmente ao manusear alimentos. Nós sabemos que, para a transmissão do novo coronavírus, lugares confinados, com baixa circulação aérea, temos uma grande disseminação do vírus. Então, os mercados públicos, os mercados municipais e também os mercados comerciais, são ambientes onde a disseminação do vírus já foi sugerida em até dois metros de distância. Portanto, esses locais devem ser amplamente arejados e as pessoas que frequentarem esses locais devem utilizar a máscara, não retirando-a em nenhum momento, para que possam frequentar esses locais e se contaminar em menor proporção e não adquirir o novo coronavírus nesses ambientes. Quem está de olho em quem cumpre e descumpre as regras é a fiscalização da Insurbe. As equipes orientam e fazem a ferição de temperatura. A exigência e o uso obrigatório de máscara pelos consumidores e pelos permissionários que aqui comercializam os seus respectivos produtos, a disponibilização de recipientes com álcool em gel, manter o distanciamento social. Nós temos monitores espalhados nas portas dos mercados, justamente para orientar as pessoas na chegada, na entrada do mercado. É preciso estar atento. Quem vai de encontro às medidas de combate ao coronavírus é notificado. Em não continuando, ele pode ter inclusive revogado o seu termo de permissão. Quanto aos consumidores, em caso de descumprimento, a gente chama a guarda municipal e orienta a saída desse ambiente público, onde o uso é obrigatório de máscara. Além disso, a área de medicina do trabalho vem duas vezes por semana a ferir a temperatura dos permissionários. Encontrando alguém com a temperatura alterada, a recomendação é para retornar para a sua casa e verificar na unidade de saúde, ou em um hospital, ou em uma clínica, o que está acontecendo com essa pessoa. Obrigado. Obrigado. Obrigado.